Quero destacar para você que está assistindo, essa matéria da Sendetour, nos bairros. Está oferecendo vaga, gente, vaga de emprego e linhas de crédito tão importantes para a nossa cidade. Mexe com a economia, com a oportunidade para você que precisa de uma linha de crédito. Mexe com você que está procurando emprego. E tudo isso em parceria com um grande projeto artístico, cultural e social, que é a Casa do Hip Hop. Então, vamos acompanhar? Pode soltar, vai lá. Vagas de emprego, linhas de crédito, opções gastronômicas, cursos gratuitos. Tudo isso em um só lugar. É a Sendetour nos bairros levando as oportunidades até você. A Sendetour nos bairros é uma iniciativa que busca aproximar os serviços públicos da população. A primeira edição acontece na próxima terça-feira, dia 7, das 8h30 da manhã às 3h da tarde, na Casa do Hip Hop. Serão oferecidas vagas de emprego pelo Centro de Apoio ao Trabalhador, linhas de microcrédito para empreendedores pelo Banco do Povo, inscrição para cursos gratuitos de qualificação, além de muitas opções gastronômicas por meio de food trucks do Entrem da Pira. Os candidatos interessados nas vagas devem levar RG, CPF e várias cópias do currículo. Muito bom! Parabéns! Parabéns ao projeto da Prefeitura. Parabéns ao projeto da Casa do Hip Hop. É amanhã, então. Tenho, confirmo o horário para mim, acho que é a partir das 9h. Veja o horário aqui. Ah, obrigado. Dia 7 do 3h, amanhã, certo? A partir das 8h30 da manhã até as 15h. É uma grande oportunidade. Está na Casa do Hip Hop. Cadê o endereço da Casa do Hip Hop? Tem aí para nós, Aninha? Aninha, põe para nós o endereço, por favor. Thay, muito obrigado. Pode abrir a tela, Brunão. O endereço da Casa do Hip Hop é Jassanã, Rua Jassanã, Altair Pereira. Guerrine, número 200. Está bom? Compare-se amanhã a partir das 8h30 da manhã. Muito bom!